Culto de jovens, na maioria dos lugares deste país, é entretenimento para menino de sábado à noite, que, acostumado à balada de sábado à noite, precisa de uma balada evangélica no sábado à noite. Um pastor que muitas vezes só tem gel na cabeça, está ali. Muita música, muita luz, pouco conteúdo, muita animação. E o pior, você não sabe, muitas, muitas famílias determinam o lugar que vão. Muitas famílias escolhem a igreja que vão frequentar, a partir disso, se tem culto de jovem. São os meninos de 15 anos que determinam. Essa igreja eu não fico, pai. Onde já se viu isso? Isso acontece. Já aconteceu várias vezes aqui. Várias vezes. E aí, o menino vai para o culto. Hormônio saindo pelo nariz, outras menininhas bonitinhas ali. E aí, meu amigo? Ah, e o rapaz fica firme mesmo. Como não fica? Como não fica? Louvorzão. Um pastor falando bobeira ali na frente. Uma pregação mais rasa que um pires. É claro que gosta. Nada de assunto profundo, nada de confrontar. Não, não, é claro que gosta. Mano, pô, ô véio. Ei, tu me curtes? É claro que eles gostam. Ao invés de se ter um homem para ensinar os meninos a serem homens, se coloca um imbecil ali. Ao invés de elevar os meninos, se rebaixa os homens. E em muitos cultos, os pastores se vestem de super-heróis para se identificar com os meninos. Não foi assim que os pais antigos nos criaram. Não foi assim que os pais... Não foi assim que os pais, raflame todos os artistas speaking. Obrigado.